A Band News FM em Salvador celebrou os 18 anos com uma programação especial no Museu de Arte Moderna da Bahia, aqui em Salvador. Âncoras nacionais participaram do evento. Com vista para a Bahia de Todos os Santos, a maior do Brasil, ouvintes e integrantes da Band News celebraram o aniversário da emissora em Salvador. São 18 anos de jornalismo 24 horas no ar, com inovação, alto astral e a credibilidade do grupo Bandeirantes de Comunicação. A relação com os ouvintes, valorizar essa relação, acho que é fundamental para construir essa história tão linda que a gente tem nesses 18 anos da rádio. Celebrar os 18 anos da Rádio Band News é uma felicidade para mim, eu que ver essa rádio nascer, principalmente num local como esse, Museu de Arte Moderna, que é um patrimônio para a Bahia, um patrimônio para o país. Então, eu espero que cada vez mais a gente consiga fortalecer essa relação com os ouvintes que é tão intensa há 18 anos. 18 anos é o ano da maioridade, que nos dá muito mais responsabilidade. Esse é o nosso propósito, entregar sempre aos ouvintes uma notícia apurada, uma notícia checada. E 18 anos, na verdade, traz muita felicidade. E também muita responsabilidade. Os âncoras nacionais da rádio desembarcaram em Salvador para fazer parte da celebração e apresentaram o jornal Band News em um estúdio montado no Museu de Arte Moderna da Bahia, na Avenida Contorno. Acompanhar a Band News FM, ser parte da Band News FM, desse projeto tão vitorioso, é ser parte de algo pulsante, emocionante e absolutamente apaixonante. E acho que é essa relação que os nossos ouvintes têm com a Band News FM de Salvador. Os nossos ouvintes sempre se lembram do Boechat. É algo que faz parte da nossa vida também. E a semente que ele plantou, que é justamente essa, que é uma relação de proximidade com o ouvinte, que é muito particular da Band News, que é muito nossa. A gente tem a sensação, quando vem aqui, de que já é amigo íntimo do nosso ouvinte. Aliás, é uma coisa que a Band News FM construiu com o ouvinte de todo o Brasil, mérito também e principalmente do nosso querido Boechat, mas do desenho da rádio, de como a rádio se formatou mesmo, como uma rádio de sotaques em que você não apenas ouve, você se faz ouvir. Muitos ouvintes mudaram uma rotina de escutar a rádio em casa ou a caminho de algum compromisso e vieram acompanhar a programação da rádio Band News FM aqui, do Museu de Arte Moderna da Bahia, com direito a parabéns com bolo. Além de dar a notícia, nos passa um calor humano, uma verdade também, uma transparência. E assim, desde o nascimento de minha filha, que hoje também completa 18 anos, a minha esposa também faz aniversário hoje, então a história deles é relacionada com o meu dia a dia, então preenche meu dia, me informa e dá esse conforto. A minha relação com a Band é de gratidão, de amor, sabe? É como se fosse minha filha, porque ela está na maior idade e eu estou na melhor idade. O primeiro bloco afro do Brasil, mais pelo dos belos, o Ilê Aê, deixou a festa ainda mais bonita. Um catamarã plotado com a marca dos 18 anos da rádio também fez parte da comemoração. O palco da festa dos 18 anos da Band News não poderia ser diferente. O MAM, que fica no Solar do Inhão, complexo tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é abrigo de arte, cultura, educação e beleza. É um espaço diverso, né? Ele pode acolher diversas manifestações, tanto culturais quanto artísticas, né? A gente tem espaços expositivos, hoje a gente tem cinco espaços expositivos abertos, gratuitos para a população. Feliz! 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 Feliz!